Para tudo! Pedrinho, bota aí o... Ah, é essa aí. Torcedor rubro-negro, prepare-se pra printar esta tela ou para tirar... Para o almoço aí, larga o macarrão com salsicha aí agora, por gentileza. Tire foto dessa tela, não bota ainda não, Beto Richer! Não tem... Vai falando o nome de jogador estrangeiro aí, bom, meio campo aí. Vai falando aí, do futebol internacional que você gosta. É... Eu não sei, desarrasar... Não tem... Falar. De Bruyne, não tem Pogba, não tem Grisma, não tem Salah, não tem. O maior assistente, o cara com mais assistências no futebol mundial, nesse exato momento, no dia 5 de agosto, tire foto da tela, por gentileza, e mande no seu grupo para zoar seus colegas. Ou poste no Instagram, marcando a gente, que a gente vai repostar. Tira foto da tela ou da print. Olha quem é o cara com mais assistências no planeta! Pode andar pra frente nesse tudo? Pode, né? Pode. No planeta, em 2022. Bota na tela, Beto Richer. Aí você não quer que vire para a TV. Aí você fala, ah, o GV, arte feita com muito carinho, muito talento pelo nosso querido João Lídio, então. Líderes de assistência em 2022. Vou começar por baixo, né? Quinto colocado, nosso irmão, Mércio. Chupa, Mércio. Quarto com 12 assistências. Tadit, com 13 assistências. Terceiro lugar, esse nome é bonito, hein? Harry Wilson, com 14 assistências. Segundo lugar, Edmilson Jr., com 16 assistências. Brazuca também. E em primeiro lugar, Pedrinho, bota o Arrascaeta, por gentileza. Ah, Arrascaeta. Aí vocês vão falar assim, o Arrascaeta não vai dar certo no Flamengo. Ah, o Rodriguinho, com todo respeito ao Rodriguinho. Acho que a gente até jogou junto no ABC, se eu não me engano. Jogou não, porque eu tava lá só... Sujando a roupa. É, nem... Botei nem no forno. É, com todo respeito ao Rodriguinho. Mas, pô, gente, são prateleiras diferentes. Não dá pra comparar morango com o giló, pô. Carlos Alberto, isso aqui mostra... que o uruguai tá on. Tá on fire. En fuego. É, parceiro. Tá on faz tempo, né? Faz tempo. E isso só ilustra o grande momento que ele tá vivendo na carreira. Eu lembro quando ele veio pro Cruzeiro, né? Do Cruzeiro para o Flamengo. Muitos falavam que, pô, ele era tímido. O Tiagão falou, o Tiagão... O Neves, que ele era tímido. É, que é meu amigo, o Tiago Neves, que ele era um cara mais introvertido, que ia ter dificuldade. E a gente vê ele solto fora de campo, e solto principalmente dentro do campo, e isso só ilustra a boa fase que ele tá vivendo. Não, falando em boa fase, e coisa boa, e torcedor feliz, rapaz, tem um torcedor do Flamengo. O cara é um gênio. O cara é um gênio, tá? Ele criou uma brincadeira que ele faz nas ruas. Eu não vou contar, não. O nome dele é Irvem Pinheiro, e ele viralizou na internet. E como esse programa aqui, Clebão, o Clebão tava lá embaixo e subiu, que tá aqui com a gente hoje, o nosso 001. O cara que filmou o Johnny Saad cortando a faixa da inauguração da Band. Né, Clebão? Um dia eu vou te botar aqui pra resenha com a gente. É, o que eu tava falando? Ah, lembrei. A gente dá voz pro povo. Se você viralizar, a gente vai te botar no aqui, se Papai Melo deixar, e tiver dentro das políticas da empresa. Olha que coisa maravilhosa o que o Irvem tá fazendo. Ele vê o teu nome na camisa, você tá lá, chegando no estádio, com a tua família, e o teu nome tá na camisa. Vai, GV, Carlos Alberto. Olha o que ele tá aprontando na porta do estádio. Bota na tela aí. Nome amigável. Saiu com o nome nas costas, eu chamo mesmo. Confere. Ué, Neto! Neto! Bom te ver, irmão. É, nossa. Olha o pernilho. Qual é, Sélio? Qual é, Sélio? Sélio? Bom te ver, meu camarada. Sou amigo do Serginho Camalhota, que é teu camarada. Esse é um amigão do meu tio. Como é que o senhor tá, cara? Tudo bem? É teu menino, Vinícius? Pô, sou filho do Serginho, cara. Que bom te ver. Olá, querida. Tu tá grandão, cara. Bom te ver, hein? Qual é, Juninho? Olha, Andrézinho. Bom te ver, irmão. Qual é a bênção? Qual é a bênção? Caralho, tá vindo em bares agora, né, irmãozão? Tá bem? Tirando tudo de ruim, tá tudo bem. Mandar uma foto pro meu primo lá, o Serginho, porque aqui é camarada. Qual é, Monteiro? Monteiro? Ô, Monteiro, moleque! É nóis, mano. Vou te ver pra caralho. Bom jogo. Qual é, Marcelo? Caralho. Bom te ver, moleque. Meu irmão te mandou... Irvem, você é um gênio, moleque. Eu nunca... Eu já vi de tudo em porta de estádio. Mas isso aí, eu nunca vi. Olá, jovens. Olha só. Assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó. Tchau.